Não sei quem viu, mas na última stream, e já lancei vídeo no YouTube também, eu fiz o teste no CSGO a mostrar porque é interessante limitar os FPS, que não é exclusivo do CS, mas aproveitei porque é um novo lançamento. Há duas coisas que eu não fiz, uma comentei em live, depois acabei por não pôr no vídeo, porque ele tem que ser curto, senão o pessoal desliga. Mas eu comentei que eu utilizo o Riva Turner, e eu comentei que não utilizo os outros porque os outros costumam ser uma porcaria, o da Nvidia, o da AMD e o do próprio jogo. Claro que isto varia de jogo para jogo, atenção, mas por tradição o Riva Turner costuma ser o melhor limitador de FPS quando o objetivo é aumentar a 1% low, ou seja, tornar o desempenho mais consistente. Eu não mostrei, podia mostrar, mas vou mostrar agora, ok? Vamos fazer aqui em direto o teste, sempre com um bocadinho de FPS a menos do que se não tivesse a fazer live. Aproveite, porque eu cometi um erro no outro teste, não ia influenciar o resultado, mas vai ser diferente agora. É que eu estava a utilizar o CSGO Stock, ele vem com o limitador incorporado, deve ser na casa dos 400, não sei, sei que estava sempre abaixo dos 400. Eu tenho-me esquecido de fazer isso, eu pondo o FPS max 0, ele já chega a passar em picos acima dos 500 FPS com raiz a 9, uma 4070. Vamos utilizar o do jogo, vamos utilizar aqui o Riva Turner, que vamos pôr aqui, eu acho que vou utilizar 250. Podes criar aqui um atalho, ativar, desativar, limitador, taxa de quadros. Eu tenho alto F1, mete o que quiseres, mas podes criar um atalho para ativar e desativar isto em tempo real. Através da driver da NVIDIA, ou da AMD, que é aqui. A diferença é que aqui na NVIDIA, tu ativas aqui os FPS cache como limite, e para isto ter efeito tu tens que reiniciar o jogo. É a parte chata. Está 1% low, não tem o 0,1, que assim o pessoal depois mistura, tens os FPS e as quedas. As quedas, que são muito rápidas, quase não dá para perceber-as, mas nota-se no feeling a jogar, é de 160, 150 e tal. Estas são as quedas. 400 FPS, quedas pós-100 e tal. E agora vou limitar os FPS com o RivaTunner. Agora. E vou recomeçar o benchmark. Recomeçar a contagem. Ok. Agora os FPS estão limitados a 250, mas o 1%, as quedas, está sempre acima dos 200. Neste momento o feeling do jogo é 100% consistente. Bom ou mal, depende do gosto, mas consistente ele é. Quase não tem variações. Vou desbloquear outra vez os FPS e recomeçar a contagem. Já temos outra vez as quedas bem abaixo dos 200 e vamos ativar o limitador do jogo. Limitar para 250. Recomeçar a contagem. E com o limitador do jogo é a mesma coisa. Aliás, ele não tem sequer 250. Eu limitei a 250, mas ele está nos 225, ou o que é que é. E as quedas são ainda piores. E vê-se ali pelo gráfico do frame time, que o jogo está bué de inconsistente. E isto é com o limitador do FPS do próprio jogo. Que eu vou tirar outra vez. FPS max 0. E vou limitar com o Riva Turner. E recomeçar a contagem. E magia, o Riva Turner tem um resultado muito superior. O que eu quero fazer agora é testar com o da Nvidia. Nós vamos por aqui 250. Ora, e com o da Nvidia também não temos 250. Temos abaixo. E vamos ver as quedas. Com o da Nvidia. É menos mau. Que aparenta ser menos mau que o do próprio jogo. Até vou dar a volta toda ao mapa, se não morrer. Ele aparenta ser menos mau que o do próprio jogo. Mas não é consistente como o do Riva Turner. Por ordem de qualidade, em termos de consistência do FPS, é. O Riva Turner é o melhor deles todos. A seguir o limitador de FPS da Driver, da Nvidia e por último do próprio jogo. Daí a minha dúvida. Porque pode haver algum outro motivo que eu desconheça. Para o pessoal utilizar o limitador de FPS do próprio jogo. Existe? Eu sei o teórico aumento de input lag total do sistema utilizando o Riva Turner. Mas atualmente acho que a diferença é tipo de 1 a 2 milissegundos na prática ao monitor. Agora eu vou limitar a 60 por quero-vos mostrar o quão bom pode ser o Riva Turner. E para isso vou utilizar um jogo com o qual eu tenho uma relação amor-ódio, que é o Novo da Crew. Tem uma coisa muito engraçada. É um tipo de jogo totalmente igual, não é? Tem uma coisa muito engraçada. Que o PC Gamer adora. Ele vem limitado a 60 FPS por natureza. E vocês vão ver o que é que faz o Riva Turner. Estão a ver. 60 FPS. O limite é do próprio jogo. Ativar o benchmark. O jogo está limitado a 60 por natureza. As quedas estão nos 54. Para já. Eu vou andar um bocadinho e ver se mudam muito as quedas. O frame time dá para ver que não é lisinho. Mas também não é muito mal. Tenho ali umas merdiças. E o V5 eu tenho o desligado. Agora vou ativar o limitador do Riva Turner. A 60. Olhem o que é que aconteceu ao frame time. E vou recomeçar aqui o teste. Olhem o que é que aconteceu ao frame time. Está perfeito. Está liso. Está liso o frame time. O jogo está bloqueado a 60. E eu limitei a 60 por cima. Com o Riva Turner. Olhem o que é que ele fez ao frame time. E às quedas. O jogo ficou. Lisinho. Manteiga. Camisa engomada. Não passa dos 60. Que é a cena do jogo. Não passa dos 60. Mas são dos 60 mais lisinhos que podes ter. Eu estou a ver se as quedas passam de 60 para qualquer coisa abaixo de 60. Porque não passa. Não passa dali. Trancou aqui e acabou. Não passa disto. Não passa para baixo. Que a intenção era ele baixar. Mas não baixa. Vou dar esta curva. E... Vou tirar o... Vou tirar o coiso. Ok. Vou desbloquear... No Riva Turner. Já desbloqueei no Riva Turner. Vou recomeçar a contagem. Das quedas. E já está. Já está. Tipo... O jogo... O jogo... Joga-se bem assim. Não é isso que está em causa. Está em causa. É salientar a magia que faz o Riva Turner. É isso que eu estou a tentar fazer. Vamos ver se ele baixa outra vez para os 53. 55. É isso. É... Quedas para os 55. E vamos ativar outra vez o do Riva Turner. E recomeçar a contagem. A ver se não foi sorte. Talvez eu tenha tido só sorte. Tipo que agora baixou para 59. Agora é uma desgraça. Agora é uma desgraça. Olha aquele gráfico do frame time. É que eu peço uma linha feita à régua. Eu simplesmente aproveitei a oportunidade do CS. Para repetir o que eu já digo à boa tempo.